Música 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 Amém. A nossa emoção. A sua cruz. A sua palavra. A sua maneira. A sua reino. Pai que o Espírito de sabedoria e de revelação. Descanse sobre nós hoje, Deus. Descanse sobre a sua noiva. Enche os nossos ouvidos. Com a palavra rema vinda dos céus. Enche o nosso espírito. Com as suas águas vivas. Faça de nós nós. Renue o nosso mente. Change o nosso caminho. Nós prendemos a nossa mente a mente de Cristo. Nós prendemos a nossa mente de Cristo. Obrigada, Deus. Por tudo que o Senhor está fazendo. Por tudo que o Senhor está fazendo. Pai, nós pedimos. Que a sua palavra. Be made flesh inside of us. Seja feita carne dentro de nós. Que você. Are the author and finisher of our faith. Father, let your word be illuminated and come alive. Que a sua palavra seja iluminada e se transforme viva. Let it become active inside of us. Que ela seja ativada dentro de nós. Breaking all soul ties. Quebrando todo o laço de alma. All strongholds of the mind. Toda fortaleza na alma. All will and emotions will line up to your word. Que toda vontade, que toda emoção esteja alinhada com a tua palavra. And sin will no longer have dominion over us. E pecado não terá dominion sobre nós mais. But we will live past the cross. Que nós viveremos através da cruz. Bearing our own cross. Carregando a nossa própria cruz. Bearing the marks of Jesus. Carregando o nosso corpo as marcas de Cristo. Drinking the cup that you have for us. Bebendo do cálice que o Senhor tem para nós. That these words are not just messages. Que essas palavras não sejam apenas mensagens. These are transformational. Essas palavras que sejam transformational. Declarational. Uma palavra transformadora. Words of life from heaven. Uma palavra que declara as palavras do céu. That when we adhere to them. Say it again. When we adhere to them. When we acknowledge them. E quando nós reconhecemos essas palavras. When we obey them. Quando nós obedecemos essas palavras. When we receive them. Quando nós recebemos essas palavras. When they are activated in our lives. Quando essas palavras estão ativadas em nossa vida. We are walking in another dimension. Nós vamos caminhar em uma outra dimensão. Father, we thank you. Pai, nós pedimos. That we are crucified with Christ. Porque nós estamos crucificados com Cristo. It's no longer an old man that lives. Não mais um velho homem que vive. But it will be Christ. Mas será Cristo. This bride that you're bringing out of the wilderness. Will be leaning on the word. Will be one with the word. Will be walking with the word. Full of the same glory. That the word had. That became flesh. But even greater glory. Because of many. Father, we thank you. Pai, nós agradecemos. That we hearken. Que nós escutaremos. To your spirit. To your words. To your ways. O seu espírito. E a sua maneira. O seu caminho. In the modern name of Jesus. Em nome de Jesus. We thank you, Lord. Nós agradecemos, Senhor. Amen. Amém. Today's message. A mensagem de hoje. Is called. É chamada. Exchanging. Soul ties. Trocando a laço de almas. Exchanging soul ties. Trocando laço de almas. God has been confirming this message. O Senhor, ele tem confirmado essa palavra. For the last few weeks. Confirmado essa palavra. Nas últimas semanas. Even when I put on a YouTube. It confirms things. E ainda quando eu estava escutando algo no YouTube. Ele confirmou essa palavra. Through things that other people have said. Através de outras coisas. Que as outras pessoas têm falado. And through the Holy Spirit waking me up. E através do Espírito Santo me acordando. In the early parts of the morning. Na parte bem cedo da manhã. Continuing to give me bits and pieces. Ele continuava a me dar mais pedaços dessa palavra. Dessa palavra. Dessa mensagem. That will be able to transform the whole nation of Brazil. Porque essa palavra ela vai transformar a nação inteira do Brasil. If they hearken to the word of the Lord. Se eles ouvirem a palavra. Prestar atenção a palavra do Senhor. If we follow His ways. Se eles seguirem os caminhos do Senhor. If we trust in Him. Se nós confiarmos nele. And lean not on our own understanding. E se nós não confiarmos no nosso próprio entendimento. Ele guiará os nossos passos. Father, the last thing we want. Senhor, a última coisa que nós queremos. Is to be directing our own path. É guiar os nossos próprios passos. Directing our own ways. Instructing our own will. Our will must be your word. And your word must be our will. And our ways. And our ways. Will be pleasing unto you. Soul ties are idols. Idols are sin. Soul ties hold us back from spiritual freedom. Some people love their soul ties more than they love their spirit. Algumas pessoas amam mais os próprios laços de almas do que o próprio espírito. In this message. Nesta palavra. Nesta mensagem. Let's explain about soul ties. Nós vamos explicar a respeito de laços de almas. God made us to worship Him. O Senhor nos criou para adorar a Ele. Period. Quanto final. But He has given us choice. Mas Ele nos deu escolhas. Because of that. Por causa disso. This is what makes our worship a sacrifice and a sweet aroma to Him. Por causa disso. É por isso que a nossa adoração, ela é, ela se torna um sacrifício de vivo e um aroma aceitava as narinas dEle. Qualquer outra coisa que nós pensamos que nós precisamos acima de Jesus. É um laço de alma. Qualquer coisa que nós colocamos acima de Jesus. É um laço de alma. Laços de alma se tornam em idolatria. Ídolos. Muitos dizem. Muitos dizem. Would say soul ties are not in the Bible. Muitos dizem. Ah, o laço de alma não está, não é referido na palavra. Há sempre os religiosos que tentam atacar. Alguma coisa que vai, que tenha capacidade de te separar. De separar de tradição. De separar do homem. De separar do homem. De separar de teologia. E de doutrinas feitas por homens. See, Jesus came. Você vê, Jesus veio. To set us apart. Para nos separar. Religion always sets us. Religion sempre nos separa. In man's ways. Nos separa a maneira do homem. We were made. Nós fomos feitos. To worship God and God alone. Nós fomos criados para adorar a Deus e apenas a Deus. O problema na verdade não é que não existe a referência de laço de almas na Bíblia. O problema é que muitos não estão lendo a Bíblia com a mente do Espírito. E muitos nem leem a palavra sequer. Nem sequer leem a palavra. Porque eles nunca ouviram algo. Isso não quer dizer que isso não exista. Às vezes Deus não revelou algo porque ainda não era o tempo daquele algo ser revelado. Eu vou ler em números porque em números fala sobre laços de alma. E nós vamos entender o que consiste a alma, o que consiste o espírito. e por que que Deus nos criou. Números 30, do 1 ao 3. Spoken to the heads of the tribe concerning the children of Israel. E Moisés falou as cabeças da tribo a respeito dos filhos de Israel. Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Se um homem vow a vow unto the Lord se um homem fizer o voto ao Senhor ou fizer juramento de ligar a sua alma com uma obrigação ele não ele não violará a sua palavra ele fará segundo tudo o que saiu de sua boca. E se também uma mulher fizer o voto ao Senhor e se ligar com uma obrigação estando na casa do seu pai na sua mocidade. Então, uma coisa o laço de alma consiste em o laço de alma consiste no nível da alma. A nossa alma consiste em três partes. A nossa mente a nossa vontade e as nossas emoções. these are the attributes of the soul. Essas três partes elas consistem tem os atributos de uma alma. And when we put our mind ahead of the mind of Christ e quando nós colocamos a nossa mente à frente da mente de Cristo we can create soul ties. Nós criamos laço de alma. When our will is above His word quando a nossa vontade está acima da palavra dele we create soul ties. Nós criamos laço de alma. When our emotions override the truth ela sobrepõe a verdade override the word override being directed by our spirits we create soul ties. This is why God brought the word of God to what? To renew our mind. Our mind is our soul. A nossa mente ela consiste em uma parte da alma. The Bible and says and Jesus promises to renew our soul. E a palavra e Jesus nos prometeu que a nossa mente seria renovada. Though I walk through the valley of the shadow of death He restores my soul. Ele vai restaurar a nossa alma. Our spirit doesn't need restoring it's perfect. o nosso espírito ele não precisa de restauração o nosso espírito é perfeito. But see God will not just restore your soul mas Deus ele não apenas restaurará a alma a sua alma without you submitting to his power Deus ele não vai restaurar a sua alma se você não submeter ao poder dele to his word se não se submeter a palavra dele and to his ways e a maneira dele. Though we have these precious promises we know and we see the condition of the church and we see people that say they're saved that never change so God has promises in scripture but he also has the whole new testament that tells us how we are to do it. I can say you have all of this but like we talked about in the previous messages if you don't take it if you don't apply it if you don't take authority you might never have it. When Jesus hung on the cross he said I was bruised I was beaten I had stripes for you to be healed but we all know that not everybody is healed not everybody is healed even in their hearts Jesus came to restore the wounded soul false para restaurar a alma ferida false grace a falsa graça tries to apply something tenta aplicar algo that has not actually that they're not actually candidates for esse sistema ele tenta aplicar tenta aplicar algo que na verdade as pessoas nem são candidatas para isso para receber isso porque o Senhor Jesus ele nem é Senhor da vida desses para fazer dele o Salvador e não fazer dele o Senhor isso significa que você nunca vai obter as promessas que é para agora pode ser que você receba isso mais para frente mas Jesus ele nunca veio para que nós recebesse as promessas quando nós morrermos a cruz do poder e o sangue dele é para nós agora para que nós submetamos a isso this is why Paul said isso é por isso que Paulo disse eu morro diariamente e é por isso que Paulo disse e Jesus disse se você quer ser meu discípulo e seguir a mim é impossível se você não pegar a sua cruz isso é impossível se você não pegar a sua cruz você pode segui-lo na sua carne mas a sua alma nunca será transformada mas se você o seguir com toda a sua alma com toda a sua mente e com tudo que está dentro de você então ele vai te transformar transformação significa ser renovado através da palavra de Deus não apenas ouvindo a palavra mas praticando a palavra e como nós praticamos a palavra nós aplicamos a palavra pela fé na nossa vida nós não podemos decidir tomar nossas próprias decisões porque quando as nossas decisões vêm contra a palavra dele nós estamos exaltando nós mesmos acima da palavra nós temos aprendido que nós também somos a palavra dele nós não somos fariseus e saduceus nós não somos chamados de vivos mas estão mortos por dentro e mais tarde nessa mensagem eu vou compartilhar algumas escrituras sobre aqueles que se chamam de vivos mas na verdade eles estão mortos então ele disse quando um homem fizeram voto ao Senhor fizeram um julgamento de ligar a sua alma como obrigação então aquilo que nós falamos aquilo que nós fazemos e como nós vivemos basicamente isso mostra isso mostra a que a nossa alma está ligada será que nós estamos sendo livres do velho homem e o salário do pecado é a morte ou será que nós estamos nos submetendo ao novo homem ao Espírito e a Palavra de Deus soul ties many people cannot advance in the kingdom of God because they're not willing to break the soul ties that bind them that keep them earthly that make them that hold them back we are made of three parts even when man died in the garden their souls remained on the earth because their body had not yet died but what died at that instant was their spirits but all souls that are made and God is still creating souls now they're just souls without a spirit but when we're born again we are reconnected to God who is spirit the Bible says that God is spirit Jesus came in a body and when he died on the cross he went back with God and when we leave this earth our souls will have other bodies but souls do live or die forever but as almas elas vivem or morrem para sempre see the soul died when Adam and Eve sinned and Jesus came back as the second Adam to connect the spirit and the soul back together this is the deeper things of God that people don't understand so basically whether someone receives Jesus or not all souls belong to God and that's why the Bible says every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord some souls will be harvested by the angels in the end and will be brought to hell and they will never die because to be absent of spirits is to be dead because it is the spirit of God that brings life see the soul was created by the dirt and the dust of the earth but God created it created man in his image he didn't create anything else in his image he created other things by the earth means by the created one but he made man in his image and then the Bible said that he breathed into the nostrils of man and made man a living soul but see when he was creating man he was creating souls and he breathed into them so even when man was created he was still a soul and then God breathed into him because the image of God God thinks he makes decisions he makes choices he is on the throne and he began to make us in his image animals trees and everything else created was created differently they are like living on instincts when God said I make man I'm not going to make man of instincts I'm making them like me and even to complete this to make them like me I'm going to even breathe into their nostrils and make them a living soul oh because I made them a soul but now I'm going to make them alive and that's before I ever made men I also made the trees in the garden but this one tree if they eat it'll take that living out of them and the amazing thing when we read the scriptures we don't see it the way that God sees that's why Jesus said to them why are you looking for the living among the dead see Jesus came another way he didn't come through the seat of man but the seat of God he never came into the earth like anybody else although he came to the womb of Mary he was not impregnated from man but of the seat of God himself to be able to take back that which was lost that was life souls were only lost in the garden because life was taken because life was taken and as I read the scriptures on this maybe you're going to be able to see it more clearly so whatever stops your soul from following the spirit is a soul tie and whatever makes your will above God's will is a stronghold which consists of holding back your soul because your soul consists mind, will and emotions and that's why the battle is in our mind and the battle that we have and the spiritual is for souls Satan was given every soul because of the fall of man because of the disobedience of one man many died but because of the obedience of one man many shall live so to understand the end you must know the beginning and to really know the beginning you must know the Alpha and the Omega many people try to teach the Bible without really knowing Christ many people read the word but they don't know the word that's why I can't watch people on TV because they're dead trying to tell us their their mind of what they think the Bible says and only the dead can understand the dead but those that have been made alive cannot understand that so as I've laid that foundation soul ties that bind us soul ties keep us from worshiping in spirit and in truth in the beginning God made everything and on the seventh day he rested before he even made man he made the two trees in the garden because it said he made man on the sixth day and on the seventh day he was complete of all his works but then we can even see where he even said so God had a plan even before he made man and Satan had already fell Satan was already there before he made man because the heavens were made before the earth and Satan was made as a worship leader in heaven and everything that he spoke back to Satan was it is written so we must know what is written to be able to fight the devil because the word renews our mind spirit and words spirit and truth Jesus came as the three chords grace truth and love grace truth mercy grace truth and love grace truth and love many people think just because something is the truth it is the truth it is the truth not everything that's true is the truth because somebody else is going to die I'm not going to die it's true that people die so we got to understand the truth to understand the truth to understand the truth and that's only by the spirit of wisdom and revelation which are the seven parts of God which are one God seven being the number of completions God is the spirit of life in him we have life apart from him we die so in Genesis 2 17 through 19 Genesis 2 do 1 ao 7 no Genesis 2 17 19 he said but of the tree of the knowledge of good neither shall I eat for in the day that you eat there shall surely die but of the you not eat the well you will eat and God said it's not good that man should live alone I will make him a helpmate for him and out of the the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air and brought them to Adam what he would call him whatever Adam called every living creature he named it Genesis 2 verse 7 and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul see we know they were souls before they were living before God breathed nostrils in them because because he said that he's going to make man his image before that and we know that souls are forever but only the ones that are living live are part of God the body goes to dust again but the soul will go either into glory and eternity or one soul will go to death and hell forever so we can say that the soul will exist forever but one lives and one dies so really what death is to be separated from God for eternity so that's why Jesus came to give us eternal life Satan gives eternal death so we got to understand what consists of the soul because if our soul rules us then we're really not the children of God because God is spirit and those that worship him must worship him in this manner see we got to understand the real thing about the gospel it isn't just saying a prayer and going to a place Jesus came to seek and save that which was lost souls were lost soul ties keep you lost even when you've been found because if your spirit your soul is bound it is still holding you back from being renewed he cannot renew you into the future if you're still holding on to your past if you're still holding on to your old man if you're still looking back Jesus even said any man looking back is not fit for the kingdom of God why do we preach all these messages we already know Jesus it's not about remembering him it's not about remembering him it's about being restored because the minute we're born on this earth we're born into a curse because of Adam and Eve we're born right from the minute to make choices a partir do momento que nós nascemos de novo nós precisamos tomar decisões and automatically we're gonna choose the wrong choices because we are dead e automaticamente nós vamos fazer as vezes tomar as decisões erradas porque nós nascemos mortos so all the wrong choices whether it's even as much as killing somebody say it again so all the wrong choices as bad as they are or what God will forgive them all before so the Bible says Jesus became the curse for us but many Christians live curse still not because Jesus did not take the curse no because of disobedience because the lack of truth because of unsubmitted hearts because their ways are higher than God's ways it's not a lie that I would say that I who the Son set free is free indeed it's not a lie when I say I'm free but someone can point out you're not free look at the bondage you live but he has made me free am I going to grab and take hold of him or am I going to hold on to my past am I going to hold on to my culture am I going to hold on to my family am I going to hold on to the things that are under the curse am I going to hold on to anything that Jesus is not holding on to see soul ties are not biblical because Jesus said are not are not soul ties are not biblical in the kingdom of God they're not they're not authorized in the kingdom of God see what we hold on to is what we will be led by this has nothing to do with love Jesus loved everything but he did not let the traditions of his Jewish people hold him back from the kingdom of God when his mother and brothers came to to why he was preaching to the lost the way man thought it was a bigger deal what did he do he said who is my mother brother sister those that do the will of my father the soul consists of the mind the soul has three parts mind, will and emotions the reason so many people are so emotional all the time the reason so many people are so emotional all the time is because they're bound to their old man or their soul Porque eles estão ligados ali com a... Eles estão ligados ao seu homem velho, às suas emoções, à sua alma. Jesus não foi guiado pelas emoções dele. Ele foi guiado pelo Pai. Ele foi guiado pela palavra. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus. Por isso que nada pode entrar no meio de nós. Porque Jesus nunca teve laço de almas. Ainda que ele tenha vivido aqui na Terra, ele estava vivendo de uma outra dimensão. Porque ele era um Espírito vivente. A palavra vivente. Então, nós vemos... As coisas que nos seguram, nos impedem. Não segurou Jesus. Não impediu Jesus. Porque ele era a palavra. E o problema é que nós não conseguimos nos tornar a palavra. Porque precisa de muito cortar. E aí é onde Jesus vem e disse... Eu não vim aqui na Terra para trazer paz. Mas divisão. Eu vim para trazer divisão. Entre pai e mãe, filho e filha. Eu vim para trazer mãe contra filho. Filho contra mãe. Broto contra irmã. Broto contra irmã. Filho contra irmã. Pai contra filho. Filho contra pai. Mãe contra filho. Filha contra mãe. O que ele estava dizendo é assim... Eu vou te fazer livre de tudo aquilo que está te pedido de viver aqui na Terra. Em liberdade. Ele disse, Amem seu pai e mãe. Amem seu pai. Ele está falando de coisas espirituais. Um cristão carnal, ele não consegue entender as coisas espirituais. Ele não consegue avançar. E Deus é espírito. Então, quando você é carnal, você está separado de Deus. E muitas pessoas começam a lutar contra a sua própria liberdade. Their inheritance. Contra a sua própria herança. E just like Esau did, he lost his birthright for what would feed his belly. What would feed his belly. Ele perdeu a herança dele só para satisfazer o próprio ventre dele. This is why there's so many things that happen when certain people die in families. When certain people die in families. Por exemplo, quando pessoas morrem, familiares nossos morrem. Because that soul web has been, it has been dispositioned. Porque aquela teia familiar, ela começa a ser quebrada. And familiar spirits have to reconnect different ways because of the soul. So when we begin to get around those things and things change. Então quando nós começamos a caminhar ao redor de situações assim, as coisas começam a mudar. They really affect your emotions. Então as suas emoções começam a ser tocadas. But remember, love is a decision, it's not an emotion. O amor não é uma emoção, o amor é uma decisão. The word tells us that, the world tells us different. A palavra diz assim, que amor é uma decisão. O mundo define amor de uma forma diferente. See, the fruits of the spirit Então os frutos do espírito Are fruits São frutos Which are the The fruit of the vine São os frutos que vêm da videira And we have So nós temos Different fruits that are manifested Diferentes frutos que sempre estão sendo manifestados Our soul Nossa alma And soul ties will make us manifest E os nossos laços de alma vão causar que nós começamos a manifestar The fruits of the flesh Os frutos da carne And if you read Galatians You know what those are Witchcraft Emulation Strife Division Discord Se você ler em Galatas Você vai ver todos os frutos da carne And this is why God wants to keep us in the spirit So those things do not affect us Just a phrase please Por isso que Deus ele quer Nos manter no espírito Porque daí as coisas da carne Não vão nos afetar So baby christians Or people that are religious Say oh There's no soul ties in the Bible Então cristãos novinhos E pessoas religiosas vão dizer Ah não existe laço de alma A referência de laço de alma The whole Bible Is about being either Connected to God Or connected to the world A Bíblia inteira Se refere a estar conectado Com Deus Ou conectado Com o mundo Following the devil Or following Jesus Ou seguindo O diabo Ou seguindo Jesus And see it's our soul That we have a choice To control When we're on the earth Então é através Da nossa escolha Que a nossa alma Vai ter essa Essa decisão Aqui na terra So before Christ God forgives us Of our wrong decisions Because we don't know better Antes de Cristo Deus ele deu Ele perdoa As nossas decisões Porque a gente não sabia Como tomar a decisão certa That's why Jesus said Forgive them When he died on the cross And he said Forgive them They know not what they do Eles não sabem O que eles estão fazendo Mas como nós nascemos De novo E nos tornamos cristãos Nós sabemos O que nós estamos fazendo Então as pessoas Da falsa graça Vão falar Oh, perdoa As pessoas De falsa graça Vão falar Oh, perdoa Todas vezes Não sabem o que eles estão fazendo Não, o Senhor Vai nos julgar por isso E aí é hoje O julgamento Daquele que está sentado No trono Entra Nós serão julgados Por tudo Essa nossa recompensa Eterna vai entrar A sua alma Ela vai viver para sempre Você pode continuar Machucando a sua alma Por isso que a palavra diz Que quando você pecar Você está machucando A si mesmo Porque você é o templo Do Espírito Santo Você está pecando Contra si mesmo E quando você peca Contra seu irmão Você está pecando Contra o corpo de Cristo Porque nós somos um E ele soprou Nas suas narinas O sopro da vida E por isso Quando nós nascemos De novo Ele sopra O fôlego de vida E aí Nós passamos A ver novamente Se eles não conseguem Se ver No jardim Quando eles caíram Eles não Eles estavam cegos Eles não conseguiam ver Mas a questão é A partir do momento Quando eles viram E eles estavam livres E porque Eles desobedeceram Deus Eles morreram É por isso que Quando nós Ainda que sejamos salvos Estamos vivendo agora Quando nós desobedecemos A Deus Nós começamos a sentir Que nós estamos Começando a morrer E muitas pessoas Viver Dessa maneira No mundo cristão Nós sentimos Nós sentimos Essa é a parte linda Com a lanção Ao trono da graça Que Deus estabeleceu Para aqueles Que são parte do reino Eu preciso perdoar A todos Mas eu não tenho Poder de fazer Com que esses outros Se arrependam Ainda que um Peque contra eles Se eu não perdoar Eu vou me separar De Deus E eu nem fiz Nada de errado Eles fizeram Por que? Porque Deus Diz isso em sua palavra E quando nós não Quando nós pecamos Contra o nosso irmão Quando nós não De fato Arrependemos As pessoas Que As pessoas As pessoas Que foram Machucadas Começam a ver Coisas que O outro Que pecou Não sabe E aí você Começa a ver Folhos de figueira Você começa a ver A vergonha De estar exposto A coisa interessante Com relação A parte do espírito Porque isso É algo muito profundo Por isso que Deus Quer que nós Façamos uma aliança Com a palavra dele Para que não Haja nenhuma Separação entre nós E ele A nossa alma Vai começar A mentir Para nós Mesmo que nós Temos direito Disso E direito Daquilo Mas aí é onde Que o verdadeiro Engano É nascido E fala assim No dia Muitos cairão E muitos Serão Enganados Nos últimos dias Muitos Serão Enganados Não é porque Eles não Conheciam Deus Mas é porque Eles não Seguiram A palavra De Deus Porque o orgulho Sempre está Cobrindo tudo Algo pode ter Feito Muito feio Muito ruim Mas o orgulho Sempre vai tentar Cobrir isso E dizer Não, tudo bem Deixa as coisas Do jeito que estão Porque Satanás Nunca se arrepende E o orgulho Também O orgulhoso Nunca se arrepende Por isso que Jesus Dizia Satan Você não tem Nada em mim Por isso que Jesus Dizia Satanás Você não tem Nada em mim Uma vez que Nós não temos Laço de alma Nenhum Satanás Não tem Nada em nós Nada dele em nós Ele não vai ser Capaz de usar Pessoas Coisas E lugares Para nos Prender Oh Laço de alma Não está escrito Na Bíblia Você só é um Bebê cristão Você nem sabe Gênesis 3 19-20 Gênesis 3 Porque ela Ela era A mãe Tem uma chave Uma palavra chave aqui Porque ela foi a mãe De todos os viventes Porque ela era a primeira mulher Criada E nós dizemos Que a mulher Ela produz vida Mas se você quiser ir Ainda mais profundo Antes mesmo de Jesus Mulher na verdade Ela estava Reproduzindo morte Porque antes de Cristo Nós todos Nascemos mortos As pessoas não querem Entender as coisas Profundas de Deus Porque eles não querem De que Deus está nos salvando? Da morte Mas nós precisamos Segui-lo E é por isso que Deus disse Se você amar Amar amigos Criação Tudo Você não pode ser meu discípulo Ele está dizendo Se você amar Se você amar Pai e mãe Mais que a mim Você não pode Se alguém vira Após mim E não That's fine I don't have that Se alguém vira Após mim E não Odiar Pai e mãe Esposa Crianças And his own life Irmãs Irmãos E odiar A sua própria vida Ele não pode Ser meu discípulo O que é ser um discípulo? A copy Uma cópia A student Um estudante A mentor Um mentor A A Inherited one Aquele que está O herdeiro A Copy Uma cópia Uma imagem An image Uma imagem Romans 8 5-7 Lucas 14 26 E agora Romanos 8 5-7 Você tem Religious Religious E eles não Entendem o reino E quando Deus Começa a te levar No profundo Do reino Você começa a Passar por essa Batalha toda Eles não Entendem Porque eles Vêm Essas escrituras De uma dimensão Totalmente Diferente Eles não Entendem A palavra Eles entendem Algumas escrituras Like Por exemplo Deus amou O mundo Inteiro Eles entendem Eles entendem A palavra Eles entendem Eles entendem A palavra Eles entendem Não Mas toda vez Que o espírito Tem um discernimento O seu discernimento Espiritual Para eles Se torna Como algo Julgador Porque eles Não conseguem Ver E Deus Ele está te mostrando Que você não Pode mostrar A um cego Nada Eles precisam Passar por Um milagre Primeiro Eles precisam Ser nascidos De novo Eles precisam Ter a fome Em se tornar Um discípulo Porque o seu Tempo Não pode ser Desperdiçado Com os mortos Ele tem que ser Desperdiçado Usado Com os viventes Ainda que você Usa Como Cristo ama O reino De Deus Precisa ser Primeiro Porque foi assim Que Deus estabeleceu Deus estabeleceu Deus estabeleceu Família Deus estabeleceu O âmbito Profissional Marketing Mas nada Que ele criou Mas nada Que ele criou Foi criado Para ser Estabelecido Acima dele E é isso Por isso Que a gente Passa por Essa batalha Nós não lutamos Contra carne Mas potestades Em lugares Feliciais Porque se a alma De alguém Está presa A uma Potestade Quando você Quando você Começa A se render A essa Potestade Você começa A ser Afetado Pelas Potestades Que eles Estão sendo Afetados Mas Jesus Jesus Sabia De tudo Isso E porque Quando ele Prechou Eles No Man Can Do Isso Pregava O homem Falava Nossa Quem Pode Pregar Essas Mas Ele Falava Com O homem Sozinho Não consegue Fazer Isso Mas Jesus Falou Com Deus Todas As Coisas São Possíveis Por isso Que a cruz Ela não Significa Nada Para aqueles Que estão Perecendo Mas Para nós É o poder De Deus A cruz Ela não Era O meu Ingresso Para o céu A cruz Ela era A minha Porta Para a Salvação Então A religião Ela vê A coisa De uma Maneira E Pessoas Do Reino Vem Nas Coisas De Outra Maneira E É por isso Que Paulo Disse Há uma Luta Dentro De Nós O Velho Home E Novo Home Homem Sendo Renovado Todos Os Dias E O Velho Homem Morrendo Romanos 8 5 2 7 Porque os Que são Segundo a Carne Tem a Mente Nas Coisas Da Carne Mas Os Que são Segundo o Espírito Para as Coisas Do Espírito Porque a Mentalidade Carnal É Morta A Mentalidade Carnal É Morte O Que Que a Alma Consiste No Que Mente Vontade E E Emotions Todas As Pessoas Ainda Não Nascidas De Novos Elas Têm Uma Mente Porque Eles Podem Escolher Cristo Ou Não E Nisso Nós Seremos Jogados Eles Têm Uma Vontade E Têm Muitas E E É Por isso Que Eles Foram Criados Da Maneira Que Eles Querem Pensar O Que Eles Querem Fazer E O Que Eles Querem Fazer E Da Maneira Que Eles Pensam Mas Você Amado Você Tem A Mente De Cristo Ou Será que Você Só Lê Isso E Você Não Tem Uma Mente Renovada A Mente De Deus E Ele Diz Isso Porque Mentalidade Carnal É Morte Então Se Você Continua Com A Sua Laço De Alma Com O Velho Homem Isso Significa Morte Mas Ter Uma Mentalidade Espiritual É Vida E Paz Porque Mentalidade Carnal É Inimizade Contra Deus Porque Não É Sujeito A Lei De Deus E Nem De Fato Pode Ser Mateus 22 36 38 Diz Isso Tu Amarás O Senhor Teu Deus De Todo Teu Coração De Toda Sua Alma E Toda Sua Mente Esse É O Primeiro E Grande Mandamento Enquanto Você Não Fizer Isso Você Não Vai Ser Capaz De Fazer Mais Nada Muitas Pessoas Dizem Que Amam Deus Mas O Coração Dele Está Tão Distante Adoram Com Os Lábios Mas O Coração Estão Distante De Deus Bind Our Vows Bind Our Vows Bind Our Ties Os Votos Que Nós Fazemos Ele Amarra As Nossas Almas When We Exalt Our Soul Over The Word Of God We Create Soul Ties What Is The Word It Is Spirit Jesus Said My Word Is Spirit And Life The Spirit Is Life In Our Job Is To Reproduce That Life On The Earth See The Early Church Was In One Mind One Spirit And One Accord Wow Take it Deeper Than That What Does That Mean Their Soul Oh I'm Just Getting This Right Now From The Holy Spirit This Is So Good Their Soul Because The Mind Is The Soul That Means When You Go To Hell You Are Not Just Going To Forget You Are Going To Be Remember That You Didn't Choose Just The Torment Is Going To Be In The Mind Forever Right This Is Good Meat That Never Been Released On The Earth Ever Before One Mind One Spirit Because Right They Were One With In One Accord Their Bodies We're In One Accord Bodies Together And We Are The Temple Of God So We Need To Be In One Accord Our Body Is To Line Up That Is So Good And Our Spirits And Our Mind Three Parts Right And What Are The Three Parts Spirit Soul And Body That's What They Were Saying They Are All Together The Spirit Soul And Body In The Upper Room And That's When The Spirit Moves Greatly This Is Why God Is Bringing Them Deal No It Affects Everybody If We're Part Of The Body Of Christ Your Decisions Affect Everybody As Well As Mine Do Your Vows Affect Everybody Just Like It Is Why God Is Exposing The Harlot Church Because It Doesn't Consist Of A Body It's By The Soul And Not The Spirit That's Why Joel Osteen's Church Fell So Bad Because It Was A Family Institute And Wasn't Run By The Spirit Because They Put Family Above The Word Of God If A Man Would Say I Never Thought About Doing This And All Of A Sudden I Got Put In That Position The Day That I Died God Is Preparing Us And We Know Our Destinies The Minute We're Born Again Amen It Is It Is A Job It's A Calling And When He Calls Us He Equips Us He He Get Us Ready He Nos Prepara But We Have To Bind Our Mind Will And Emotions To His Decision He Doesn't Make It Happen The End Time Church With A Restored Soul Is A Church Where The Gates Of Hell Will Not Prevail See Where God Is Going To Take This Church Everyone In It Bodily Form Has To Have A Restored Soul They Will Disrupt The Church He Restores My Soul He Does It I Have To Submit To His Power See The Gates Of Hell Are Vailing Because We Have Soul Ties Something Else Is First Something He Gave Us Became God Instead Of Him He Gave Us A Job He He Gave Us A Family He Gave Us A Child He Gave Us He Gave Us Things And now Those Things We We Slave To Make Those Things Continue To Be Moving And Working The Way We Want It Say it Again We Can't Remember We Continue To Make Those Things The Way We We Continuamos A Ser Escravos Dessas Coisas Para A A A Proveitar Dessas Coisas Da Maneira Que A Gente Quer Mathew 10 36 To 38 Mathew 10 36 38 A Man's Foes Shall Be Of His Own Household He That Loves Father Mother More Than Me Is Not Worthy Of Me He That Loves Son Or Daughter More Than Me He Is Not Telling You Not To Love Jesus Goes As To Tell You To Love Your Enemies Jesus Vai Muito Adiante Ele Até Fala Para Nós Amar Nossos Inemies What He Is Trying To Say Is We Have To Have No Soul Ties That Hold Us Back From The Kingdom Of God Some Of You Have Vows And Commitment Before You Are Saved That Are Holding You Back From The Kingdom Of God Some Some You Can't Buy This Or Buy That Because Of A Soul Tie Então, você não quer machucar essas pessoas com as quais você tem laço de almas. Mas aí você nunca vai conseguir avançar com Deus. Em outras palavras. Por causa desses laços de almas, você procura não machucar essa pessoa. Mas aí você machuca o Espírito Santo. Você apaga o Espírito Santo. Porque você está preocupado em chatear o homem. Então você está parado. E aí é onde entra o agradar a homens. Mas enquanto você não começar a mover, a caminhar com Deus. Deus nunca vai ser capaz de mover e de agir na vida dessas outras pessoas. Porque se a sua alma ainda está conectada com a alma deles. All souls belong to God. Nobody should be connected to anybody's soul. Isso é errado. Porque todas as almas pertencem a Deus. Nós não deveríamos estar conectados com a alma de ninguém. Não, ainda mesmo com a sua própria esposa. Ou com o seu esposo. Essa coisa de... Essa conexão da alma entre esposa e esposa nem ainda está na Bíblia. Alma Gêmeas. Obrigada. Essa questão de alma Gêmeas nem está na Bíblia. Nobody's supposed to be connected to your mind and your emotions. Não era para ninguém estar conectado através da sua mente, das suas emoções. Jesus disse que os dois se tornaram um. Esses dois se tornaram um espírito em um corpo. Então eles são um. Mas se eles são um na alma Isso significa que eles deverão ser julgados juntos. Um casamento pode ser marcado e um ir para o céu e um ir para o inferno. Um casamento pode ir para o céu e um ir para o inferno. Em um casamento um esposo pode ir para o céu ou o esposo pode ir para o inferno. Você não quer ter um esposo com alguém que está indo para o inferno. Como profundo você quer ir na Palavra de Deus? Nós pegamos tanta terminologia e tanta pensamento do mundo que isso nos impediu de avançar no Reino de Deus. Nós precisamos ser espiritualmente conectados. porque agora a minha esposa a minha esposa é nascida de novo e eu sou nascida de novo. Essa conexão deve ser espiritual. E uma só carne significa mostra os meus ossos carne da minha carne. Os dois se tornarão um. Então ele está dizendo você precisa ser um um com o outro. Você não pode isso significa que você não pode mais tomar suas próprias decisões que agora você precisa submeter um ao outro. Mame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se doou por ela. E submeta ao seu esposo. É uma submissão. E essa questão da unidade significa significa que só existe uma decisão. Nós não vivemos duas vidas separadas. Eu tenho que viver porque agora eu estou marido com minha esposa. Eu não faço minhas próprias decisões. Eu não consigo viver separado mais e tomar as minhas próprias decisões. Minha alma precisa reconhecer a alma dela e nós precisamos ter uma decisão para uma. A minha alma precisa reconhecer a alma dela mas nós precisamos chegar juntos e tomar uma decisão. Não, nós precisamos dizer essa é a pessoa que Deus tem para mim e eu preciso obter a Deus se eu quiser as bênçãos da minha casada. Não, na verdade o que precisa acontecer é essa pessoa que o Senhor me colocou em um casamento. Porque as souls serão julgadas por as decisões que as almas tomam. mas o que ele está falando se minha esposa toma uma decisão e desobeys a Deus vai nos afetar porque nós somos um. Mas eu não vou ser julgado por ela. mas enquanto eu estou aqui nessa terra com um caminhoso eu vou sentir o peso dessa decisão que ela tomou porque nós somos um. E assim é como a igreja e assim Deus planejou a igreja para ser. E esse é um grande mistério Cristo e a igreja Milhões de almas Mas uma só com o contrário Uma somente E em uma Unidade Isso é tão bom se nós conseguimos entender Quando as suas emoções os seus sentimentos a sua vida ela não está estável em Cristo então você começa a buscar outros ídolos Onde é que a sua identidade está vindo? De onde a sua identidade está vindo? Quando as pessoas olham para você Qual é a primeira coisa que as pessoas olham e veem em você? E a respeito de você? Oh, ele é um doutor Oh, ele é um homem rico Oh, ele é um homem pobre Oh, ele é um professor Oh, ele é isso Oh, ele é brasileiro Oh, ele é judô Oh, ele é judeu Oh, ele é um carpinteiro Oh, ele é um músico Se você está sendo reconhecido por qualquer desses tipos Primeiramente, as pessoas mortas sempre vão reconhecer você por aquilo que você faz Mas no corpo de Cristo nós precisamos reconhecer as pessoas por quem elas são em Cristo That's why Jesus E por isso que Jesus perguntou a eles O que você reconhece em mim? Oh They were saying Well Some didn't want to receive Jesus because they saw him as a man Muitos não conseguiram receber Jesus porque só viram nele um homem They saw him as Joseph's son Eles viram nele como o filho de José They saw him Eles viram nele As a carpenter Eles viram ele como um carpinteiro See, they identified him of what he did Eles identificaram Jesus por aquilo que ele fazia And see, your family Your old friends And people Can't continue to recognize you For who you used to be And that's when God wants to separate That God doesn't want people to identify us of the old nature of our soul Then Peter had a revelation When Jesus said But who do you say that I am? See, it was very deep He was saying What do you see? Yeah, the world doesn't see because they're blind Oh, o mundo não vê porque o mundo está certo And I don't pay attention to that I don't care what they say But you know You've been around me a while Mas você tem caminhado comigo por um tempo And some of you I've breathed my spirit into E alguns de vocês Sobre alguns de vocês Eu soprei o meu espírito I've been speaking my word in your mind for three years Eu tenho falado profetizado a minha palavra sobre a sua mente por muitos dias At this point Who do you say that I am? Então por agora Quem que você diz que eu sou? And then Peter says E Pedro disse Well, you are the Christ Ah, você é Cristo See, he said Some people say you're this Aí ele disse Alguns disse See, dead people Pessoas mortas Will not know who you are Não saberão quem você é But those that are in him Mas aqueles que estão nele Better know who you are You're still Melhor que esses saibam quem você é Carnal Ou então Você ainda é só um carnal Or you still have too many soul times Ou então você ainda está cheio de laço de alma Where is your identity coming from? De onde a sua identidade está vindo? When people look at you What is the first thing they relate to? O que que eles veem em você? That is most likely your idol E aquilo que eles veem em você Certamente Aquilo é a sua própria idolatria The first thing people relate to you Aquela primeira coisa que as pessoas veem em você Is most likely Provavelmente Your idol É a sua idolatria É o seu ídolo Oh, he's a family man Oh, ele é um homem de família See, to the dead That's great Então para o outro Isso aí é tremendo He's a great business man Oh, ele é um homem de negócio Lots of wisdom Strong Ah, tem muita sabedoria I bet you that business is his idol E eu quero E com certeza Esse negócio Na vida desse homem É um ídolo Man, he loves Football Oh, ele ama Futebol He wears the shirt All the time Ele veste a camisa Do time E when the team won The flag goes Weeks and days After the game Is even over Ele sempre está carregando Aquela bandeira It's probably his idol Provavelmente Esse é o ídolo dele Soul ties Man Bumper stickers All over your car Adesivos no carro Soul ties Laços de almas See, the things That are created Were never meant To be our Direction To be what we live for Essas coisas Que são tremendas Na nossa vida Nunca foram criadas Para ser Para aquilo que nós vivemos Essa mensagem É chamada Exchanging soul ties Essa mensagem É chamada Trocando laços de almas Many of us Go to church And hear messages And God starts Convicting us Of these Of these Idol soul ties So because we still Don't want to make God number one We exchange them Então nós começamos A lot To do this To wake up in the morning And even activity Becomes our God Because we're not Finding our peace In Him We've established In our soul But Jesus said Come to me Rest for your weary soul See we exchange them All the time Because we get Convicted of them Então a questão Que nós sempre Estamos trocando Laços de almas Porque nós Recebemos convicção Mas nós Não deixamos E passamos De laços de almas Para laços de almas Quando os laços de almas Are found Out Quando os laços de almas São expostos E eles são Manifestos Se nós não nos arrependermos Vamos começar A substituí-los A trocá-los Pride Makes us Look like We're overcoming Them O orgulho Faz com que Pareçamos Que nós Vencemos Esses laços de almas Mas nós Just Replacing Them Mas na verdade Nós só estamos Trocando Laços de almas Mas nosso coração Ainda está Conectado A essa alma E nós Não conseguimos Mover No espírito Porque a Soul É carnal Porque a alma Ela é carnal O espírito Ele é espiritual Ele é celeste Aqui estão algumas coisas Que nós temos laços Que nós temos laços Hobbies Passions Obsessions Desires Desejo Ministry Ministry lust Family Família Children Crianças Careers Carreiras Pets And animals People Inordinate Afections Afeição Afeição desordenada Desordenada Movimentos Causas Sports Sport Self Você mesmo Assim mesmo Physical Exercício físico Our past Nosso passado Nosso passado And even Our old man Ainda assim O nosso velho Homem So people Places And things Pessoas Lugares Coisas People even Have soul ties Pessoas Pessoas Ainda Têm Laços De Almas With Family Heirlooms Inheritages Rings Anéis Possessions Of dead People Property Pictures Expensive Items Because They're Trying To Hold On To Dead Giving Up Eternal Life Of The Living We're Trying To Holding On To Dead Things And Resisting The Living Things Soul Ties From The Carnal That's A lot Of Times In Brazil That People Have Such A Problem Selling Property Because They're So Connected E Por Isso Que Muitas Vezes Até No Brasil Pessoas Tem Problemas Em Vender Propriedades Porque A Família Está Muito Conectada A Propriedade Então Quem Que Tem A Propriedade Os Familiares Não Conseguem Deixar Partir A Propriedade Porque Essa Propriedade Pertencia Ao Que Morreu Então Essa Propriedade Fica Lá E Muito Mato Crescendo E Eles Não Fazem Nada Com Essa Propriedade Quando Eles Poderiam Venger E Abençoar Aqueles Que São Viventes E Abençoar O Reino De Deus Avance Their Own Life Avance Their Own Life Mas Por Caus Desse Laço De Alma Por Caus Dessas Feridas Que Nunca For Cur Because They Didn't Do This With That Person They Didn't That The Person They No Man Can Serve Two Masters Old Ties Are Soul Ties Lot And Abraham Why Do You Think God Had To Separate Them Because They Had Such Strong Soul Ties Together Abraham Would Have Never Been Able To Do What God Had To Do If He Was Still Soul Tied With Lot People Don't Understand When Our Past Confronts Our Future That Stops The Reality That Stops Corinthians 5 17 Our Life Anyone In Christ Is A New Creation All Things Are Passing And All Things Become New The New Creation In Christ When Jesus Said Any Man Looking Back Is Not Fit For The Kingdom Of God In Other Words He Restores Our Soul That We Can Be Fit For The Kingdom Of God If You Can't Forgive Your Past Let Go Of Your Past Or You'll Never Be To Obtain Your Future Even If Something Does Not Have A Soul You That Have A Soul Can Be Bound To That Thing Soul Ties Are Like Chickens They Can Fly They Can Go They 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 Eat Their Own Stuff Spiritual Beings Are Supposed To Be Like Eagles Earthly And Heavenly Carnal Or Spiritual Living In Dead Living Or Dead Remember Jesus Said You Have A Name That You're Alive But You're Dead On The Inside Revelations 3 1 And He Told The Religious They Were Whitewashed Tumbs Remember Matthew 23 27 To 28 They Said You Have A Body And You Are Walking Around But You're Blind And Dead You Have A Soul But You're Dead Doing Something Because Of Guilt And Shame Or Hidden Agendas All Come And Are Led By The Soul And Jesus Said If You Love The World And The Things Of The World And The Love The Father Is Not In You Two Masters So Is Your Soul Led By Your Flesh Or By Your Spirit Is It Being Restored Or Just Dying One Of The Biggest Lies Is Thinking Because We Are Breathing Uma Das Grandes Mentiras Is Pensar Que Só Porque Você Está Respirando That We Are Live Or That We Have Eternal Life See That's Where Satan Tried To Lie To Eve You Won't Surely Die But She Did Didn't She She Continued To Breathe Ela Continuou Respirando But It Wasn't The Breath Of God But It Was The Breath Of The World It Was Just Oxygen At This Point But See The Oxygen One Day We Won't Be Breathing Oxygen Anymore And If We Not Breathing The Breath Of Life See She She Didn't She 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 Thought Her Eyes Were Open But Really Her Eyes Were Closed At That Moment She Saw Out Of Her Soul And Not Of Her Spirit See What Man Calls Alive God Calls Dead Aquilo Que O Homem Diz Que Está Vivo Como Vivo Deus Considera Como Morto Aquilo Que O Homem Chama De Bom Deus Chama De Diabólico And Remember Adam Was Calling Things Until That Point Remember Adam Ele Estava Começando A Dar Nome A Remember It Only Matters What God Calls Things Not What People Do Mas Se Lembre O Que Importa É Quando Deus Chama Quando Deus Coloca O Nome Nas Coisas Não Quando O Homem Mateus 8 22 And Jesus Said Unto Him Follow Me And Let The Dead Buried Their Dead These Are Strong Statements By Jesus What A Horrible Man They Would Have Said He Is Lack Of Compassion Oh What A Hard Man Matthew 23 27 Matthew 23 27 Woe Unto You Scribes And Pharisees You Hypocritas For You Are Like Unto Whited Sepulclos You Appear Beautiful On The Outside But From Within You Are Full Dead Man's Bones And Of All Uncleanness Light Is Clean Light Is Clean These These That Sayeth He That Has The Seven Spirits Of God And The Seven Stars I Know Thy Works He's Talking To The Church Now I Know Thy Works See Your Flesh Is Doing A Of Things I Know You Have A Name That Thou Livest You Say You're A Christian But You're Dead You You Have A Name Peter But You're Dead You Have A Name Johnny Or Any Name But You're Not Alive You're Breathing Oxygen There's A Lot Of Churches Out There Breathing Oxygen But They're Dead Churches Because They're Not Led By The Spirit Of God And He Said They Live And Are Dead That Means He Already Took The Light Out The Light Was Out Jesus Said If Any Man Choose To Save His Life He Shall Lose It But If He Lose His Life He Shall Save Matthew 1625 1625 No Soul ties Dead Works That's what John came preaching Before Jesus came on the scene He He was having them repent for their dead works For their traditions For their carnality For their hypocrisy Luke 9 Lucas 9 57 62 62 And It Came To Pass That As They Went In Their Way Certain Man Said Under Him Lord I Will Follow You Wherever You Go He Made A Vow How many Us Said That At The Time And Then We Go And Do The Oppos When Acabou Fazendo Exatamente O Contrário When You Do That And You Break It You Create Soul ties When You Do You And You You Do You Do You Do Do You Do When I Do Do Números If A Man Vow To The Lord And Swear An O If A Vot To To The Bind His Soul To That Word And He Bind His L A Break His Word People Don't Understand People Say Oh I'm Gonna Do This I'll Have This Done By This Day And They Don't They Have Given Power To The Carnal Mind A Man Of His Word Is A Man Of The Spirit A Man That Does Not Keep His Word Is A Man That Has Another Master Is A Man That Has Another Master A Certain Man Said Lord I'll Follow Wherever You Go And Jesus Said Unto Him Foxes Have Bowls And Birds Have Nests And The Son Of Man Has Now To Lay His Head And Jesus Le Disse As Aposas Têm Tocas E As Aves Do Céu Têm Ninhas Mas O Filho Do Home Não Tem Onde Reclinar A Su Cabeça And Then He Said To Another Follow But Then He Said To The Lord Suffer Me First To Go Burry My Father And Jesus Said On The Dead Burry Their Dead But Go And Preach The Kingdom Of God In Other Words He Saying You Can Live Two Lives You Can Follow Me And Follow Your Old Man Your Soul He Is Not An Evil Person When This Things Are Being Said And People Are Saying Let Me Do This And This First When Jesus Called The Twelve They Had To Drop Their Nets At That Moment We Always Say Yes Yes Make All These Vows And We Carry Our Nets Wherever We Go God 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 Just Gave A Vision Of These Nets Are The Same Soul Ties That It's Almost Like Jezebel's Web The Fishing And You Don't Even Fish Anymore But That Net Is Everywhere You Go And That Net Still Got Dead Fishing And It Stinks Because The Soul Is Dying It's Corrupt And It Needs To Be Renewed Imagine This You're A Preacher And You Come To The PULPIT Every Sunday And You Got Your Favorite Football Jersey On You Got Your Fishing Hat With All Your Lures On And Then Over Here You Got Your Other Soul Tie Over Here And All Your Idols Are Around You And You Preaching The Gospel That's How It Looks Like In The Spirit You Can Get Any Revelation Because Your Mind Is Not On Things Above It's Still Held Back Always Conscious Of People Places And Things And You're Trying To Serve Two Masters And You're Tent And It's Killing You Because Of Your Soul Time You Try to Please God And Please Your Family You're Trying to Please God And Please Your Boss There's People Here Today Because They're Trying to Please Two Masters There There People Not Here Today Because They're Trying To Please Two Masters See You Can't Be Renewed When The Word Of God Is Flowing By The Spirit When When The Word Is Flowing Through Spirit And Being Trusted On Horses And Chariots And Being Whipped Whipped By Egyptian Slave Like An Slave On Sunday At The Same Time When You Begin To Actually Walk Out The Vows That You're Making With God Then You Start Being Freer And Freer And Then Você Vai Começar A Caminhar Mais E Mais Em Liberdade And Jesus Lhe Disse Depois Disse Lord First Let Me Go Bid Them Farewell Which Are At Home At My House But Who Is At His House His Soul Ties Who Was At Peter's House When Jesus Chamou Pedro And Jesus Said Nenhum Home Having Put His Hand To The Plow Looking Back Is Fit For The Kingdom Of God Some Of You Are So Unfit You Want The Peace Joy And Righteous Of The Kingdom By Bowing Down To Your Soul Ties And You Are Wondering Why This Walk Is So Tough For You And Many Of Our Soul Ties Most Of Us It's Your Self Your Self Your Own Soul Your Own Will Your Own Mind And Your Own Emotions You Are So Bound To Your Self Você Está Tão Preso A Você Mesmo Que Você Nem Consegue Ver O Reino De Deus Ao Redor De Você E Você Começa A Trocar Laço De Almas Um Dia Você Está Sendo Guiado Pela 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 Maneira Que Você Se Sente E No Outro Dia Você Está Sendo Guiado Por Aquilo Que Alguém Fez Contra Você E No Outro Dia É O Laço De Almas Com A Maneira Que Você Pensa E Você Fica Lutando Contra Deus A Sua Vida Inteira Ou Ou Então Você Está Naquela Situa Que Você É Tão Preso A Laço De Almas Que Você Nem Presta Atenção A Laço De Almas Mais E A Sua Tradição Fez Com Que O Reino De Deus Tivesse Sem Efeito Algum Sobre Você A Sua Tradição Consiste Nos Seus Pró Laços De Almas Quando Você Chegar Em Casa Pesquise A Palavra Tradição Você Pensa Que É Só Ceremonia Tradição Tem A Ver Com Canalidade Da Alma A Cultura A Maneira Que Você Está Acostumado Os Costumes Costumes De Onde Você Vive Are Your Traditions That Make The Gospel The Gospel Is The Power Of No Effect Good Things Can Become Bad Things When They No Longer Are God Things As Coisas Boas Se Tornam Coisas Ruins Quando Essas Coisas Boas Não São Mais Coisas De Deus Quando A Sua Vida Gira Em Torno Da Uma Coisa Esse É Um Sinal De Laços De Almas E Até Mesmo Seu Esposo Que Você Pensa Que É Uma Alma Jesus Is The Point Of Life And Our Life Must Revolve Around Him Not For What He Has Given Us When Your Life Revolves Around That Thing Quando Quando A Sua Vida Gira Gira Em Torno Dessa Uma Coisa Then You Live Like A Hamster On A Hamster Wheel On A Cage Mas o problema é, aí você resiste isso e puxa isso de lado. Mas se Jesus não pega o lugar dessa uma coisa, você vai buscar um outro laço, que vai te trazer de volta para si mesmo. Esse laço, ele precisa ser Cristo. Isso significa ter uma aliança. Apocalipse 2, 2, 5. Eu conheço as suas obras, teu trabalho e tua paciência, e como não posso suportar os que são maus. E tens provado os que dizem ser apóstolos e não são mentirosos. E tens suportado e paciência por causa do meu nome trabalhado e não desfaleceres. Todavia eu tenho algo contra ti. Porque deixaste o teu primeiro amor e se ligou a um outro amor. Tiede sua alma a outra coisa. Lembra de onde você se caiu e se arrepende. E faça as primeiras obras, senão eu virei rapidamente, removerei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrepender. Jesus, ele precisa ser a âncora da nossa alma. Solidão, ela cria a laço de almas. Inordinate affections, creates in our soul ties. Afeição desordenada cria a laço de almas. Eu vou compartilhar com você uma história bem rápida sobre a laço de almas. Muitos anos atrás, essa mulher chegou a ter hot. E ela tinha esse cachorrinho. Porque o passado dela é tão cheio de feridas. Eu acho que ela perdeu o filho dela. Ela tinha abusos. Ela tinha vícios. Ela bebia muito bebidas. Mas ela tinha esse cachorrinho, e esse cachorro era o melhor amigo dela. E o nome desse cachorro era Georgie Girl. Bem, ela acabou sendo presa. Ela nasceu de novo. Ela foi batizada, foi transformada. E ela foi batizada nas águas. Até mesmo quando ela foi batizada nas águas, ela não deixou o cachorrinho. Ela tinha que ser batizada com o cachorrinho. E ainda hoje, até mesmo o mundo, ele está tentando abençoar esses tipos de laço de almas. That's why they're letting humans take their animals on planes now. Por isso que agora, até mesmo, humanos podem levar os seus cachorros, os seus animais, para dentro de aviões. E chamam esses cachorros de cachorros com suporte emocional. Emotional support dogs, right? Cachorros para o suporte emocional. You have a creative thing, a dog. There's the confirmation. Confirmação agora. God is funny, isn't it? Funny, huh? There you go. Confirmation number one for you that have to go by confirmation. Para vocês que precisam caminhar através de confirmação, aí vai mais uma confirmação para vocês. That's not our dog. That's the downstairs, the neighbor down the street. Cachorro do vizinho. Emotional, they call it emotional support dogs. And what did I say the soul was? Emotions. Will. Vontade. And what was your name? Mind, will, and emotions. E mente. Did you see that? Mind, will, and emotions. A mente, a emoção. Então, o Espírito do Anticristo vai entrar em alinhamento, em concordância, vai te encorajar, vai trazer até entendimento para que você entre em concordância. Entre em concordância através da sua alma. E com esses laços. Porque eles são carnais. Eles são como galinhas. Eles estão caminhando no mesmo nível de entendimento. Por que você está entrando em concordância com as galinhas? Quando você foi chamado para ser uma águia. Então, nós vemos isso. O mundo caindo de amores, se apaixonando pela criação. Quando ele mesmo está negando o Criador. Por isso que a gente vê esse movimento verde. Quanto mais o Espírito do Anticristo se levanta, mais laços de almas vão ser evidentes, vão ser manifestos como Deus. Há pessoas dentro da igreja hoje que são mais conectadas à Babilônia do que eles são com o próprio Deus. Eles são mais conectados aos rituais pagães do que eles são conectados com o Espírito de Deus. Você sabe que aquilo que o homem faz e a maneira que ele pensa é aquilo que ele vai seguir. A religião segue a Deus aos domingos, mas é conectado à alma deles a semana inteira. Afeição desordenada. Então, ela foi presa e ela estava com esse cachorro. Ainda tinha esse cachorro. E alguém precisou cuidar desse cachorro. Enquanto presa, ela não estava bebendo mais. Ela estava sendo transformada. Ela estava lendo a palavra, ouvindo mensagens. Toda vez que nós íamos visitar na prisão, a clareza na mente. E o cachorro ainda era uma coisa grande para ela, mas ela não tinha o cachorro todos os dias. Mas o cachorro ainda era algo muito importante para ela, mas ela não podia ficar com o cachorro na prisão todo dia. Então, por oito meses. Ei, quando você sai daqui, nós vamos encontrar um lugar para você viver. Aí nós falamos com ela, Sánchez, quando você sai daqui, nós vamos encontrar um lugar para você viver. Nós vamos pagar para você. E você vai... Tudo que você precisar, comida, nós vamos bancar isso para você. Você vai para o lugar que nós temos para você? Ela diz, sim, sim, sim. E aí nós descobrimos que esse lugar onde nós íamos alugar para ela não aceitava animais. Ela estava sober, Ela estava de... Free, clear, happy. Mente limpa, mente com clareza. Ela estava muito feliz. Ela estava dentro da prisão mais feliz do que fora da prisão. E aí o dia dela ser liberada chegou. E aí nós falamos para ela, Você precisa ir daqui diretamente para esse lugar onde nós... E quando ela saiu da prisão, Ela ligou para a irmã dela. A primeira coisa que ela fez, ela ligou para o cachorro dela. Eu quero dizer a irmã dela. Você sabe o que eu estou falando. Primeiro, ela tinha uma fortaleza muito grande com a irmã dela. E aí a irmã dela seria a primeira a oferecer para ela a bebida. E no momento que ela tomasse daquele... Ela começaria a se sentir mal de novo. E aí a primeira coisa que ela tomaria, ela pegaria para ela mesmo seria o quê? O cachorro. Porque o cachorro era aquele que nunca deixaria abandonar ele. Aquele que sempre estaria lá para ajudá-la. Porque o mundo é muito horrível, e é. O mundo é muito horrível. Não, ela não recebeu o profeta e nem a recompensa do profeta. Mas ela seguiu aquela coisa. Aquela coisa, o laço de alma. O tempo passou, e aí ela começou a beber de novo e ela estava bem pior do que ela estava antes. E aí ela voltou a viver no mesmo lugar onde ela estava vivendo. Ela chamava isso a rua de Satanás. Demon Alley. A rua dos demônios. A rua dos demônios. Ela tinha, ela entendia, ela reconhecia os demônios daquela região. E aí sabe o que aconteceu? Ela estava certa. Many people on that street were full of demônios. E ela estava certa. As pessoas naquela rua estavam cheias de demônios. Mas por causa do laço de alma dela, ela escolheu aquela rua cheia de demônios. Do que viver a nova vida que Cristo tinha para ela. E nós ouvimos dizer que com o passar do tempo. E o dono da casa odiava muito ela porque ela profetizou Jesus. Ela declarou Jesus como o Senhor dela o tempo todo. Ela tinha dons espirituais que Deus tinha dado a ela. Ela teve visão celestial. E ela tinha o discernimento de espíritos. Mas ela não se desconectou do laço de alma. E sabe o que aconteceu? Well, that same landlord took Georgie girl and killed the dog and hung on her tree right in front of her. And this woman got worse and worse because now of unforgiveness, anger and the actual landlord got arrested for killing the dog and Brazil they probably the USA is very Babylon. You get years in jail for killing the dog. and she got arrested for killing the dog and in the jail the same landlord hung her own self. And even the landlord lady stepped into hot one day she stepped into and heard the messages time and time again and hot. but she didn't follow Jesus' way. True story. A story is a true story. What will you allow soul ties in your life to hold you back from the life that Christ has for you? The blessings the freedoms the treasures where is your treasure your heart will be also. Idols are not figures I'm saying they're not just statues they are anything you exalt above God or above the word of God look at Hannah she made an idol she wanted a child so bad but she said God if you give me what I want I will give it to you I'll dedicate it to you I'll give it to the temple imagine if she did not do the vow that she said to God she would do the prophet Samuel would never have had the destiny he had things change where your treasure is so will your heart be idols are not just figures they're everything you put above God in his word Moses' mother gave up her son she put her son before herself so she put the kingdom of God above her own kingdom she trusted God by putting her son in the river how many of you with a newborn baby now would put your son in the Pampulho Lake when there's a decree or you have such a soul tie but you would hold on to your child Moses delivered a nation but imagine Moses' mother would not break that soul tie where would we be right now let's look at the widow and her son she gave her last last morsel of bread to the prophet of God not only but to the representative of God what does she hold on to that because it was her and her son imagina se ela tivesse segurado isso porque era só ela e o filho dela imagina se o laço de alma dela com o filho dela fosse tão forte que ela iria até pensar ele não vai nem poder comer esse pedaço do último pão e o filho não dê isso ao profeta ou imagina se ela tivesse pensar mas eu tenho o direito de guardar esse pão ela nunca teria visto o milagre Elijah wouldn't have died Elijah would be fine ele não teria morrido ele estaria tudo bem com ele vamos olhar para Abraão imagine Abraão imagine se Abraão não tivesse feito aquilo que Deus disse para ele fazer Deus disse Abraão pegue o seu ídolo lá para cima da montanha e sacrifique o que você significa? ele não disse pegue o seu ídolo ele disse pegue o seu filho por que você acha que ele disse pegue o seu ídolo? porque Abraão fez porque Abraão pegou aquilo que Deus criou aquilo que Deus deu para ele pegou isso e exaltou exaltou acima do motivo pelo qual Deus deu a ele um filho ele fez do filho dele um motivo o porquê Deus deu ele para ele e Abraão fez o fato Sarah estando grávida e tendo um filho fez disso uma idolatria porque isso aqui era o que eles estavam esperando de maior e ainda que eles quisessem que a palavra de Deus se cumprisse eles ainda assim deram vida a Ismael e quando o milagre aconteceu quando o milagre o milagre became the idol quando o milagre aconteceu o milagre se tornou o ídolo quando Isaac purpose quando o propósito de Isaac não tinha nada a ver com Abraão e Sarah mas o propósito de Isaac não tinha nada a ver com Abraão e Sarah tinha a ver com a nação Abraão e Sarah fizeram a promessa o laço de alma e agora o laço de alma se tornou o motivo a razão da vida deles quando Isaac purpose was for many lives e agora imagina Deus nosso pai imagina se Deus nunca tivesse mandado o filho dele não podemos entrar em teologia aqui mas vamos pensar nisso e Deus eu sei que Deus colocou isso no meu coração ele não eu sei que Deus colocou isso no meu coração que Abraão não estava com intenção de matar o laço de alma dele imagina o que tivesse acontecido se ele não tivesse feito isso com o filho e porque ele sabia que ele estava obedecendo a Deus o que que ele disse o que que Samuel disse a obediência é melhor que sacrifício Abraão estava mesmo com vontade de fazer o sacrifício mas na verdade o que pesou foi a obediência foi a obediência que fez com que o sacrifício se tornasse o sacrifício vivo aquilo que nós permitimos que Deus mate vai ser aquilo que Deus vai trazer vida quando nós decidimos colocar Deus primeiro ele vai tornar as coisas vivas muitas das coisas que muitos de vocês estão segurando estão mais mortos que vocês mesmos a maneira dele elas são mais altas que as nossas nós precisamos viver por isso agora nós somos aqueles que precisam ser transformados em sacrifícios vivos aquilo que você viver em torno aquilo lá aquilo é um laço de alma vem da criação mas não é o Criador aquilo que vem da criação mas não é o Criador isso é um laço de alma Exodos 23 não coloque nenhum outro ídolo diante de mim você nunca será capaz de usufruir das bênçãos de Deus se você mesmo é o seu próprio Deus o que é um Deus qualquer coisa que você adora qualquer coisa que você coloque à frente dele a frente daquele que é verdadeiro e vivo qualquer ídolo é um Deus hoje eu quero que nós quebremos muitas muitas idolatrias pessoas coisas lugares mas você sabe se você fizer essa declaração esse voto assim como em números muitos dizem mas eles não estão dispostos a cumprir os votos é melhor você dizer que eu não vou seguir do que dizer que eu vou seguir e na verdade não seguir é melhor você dizer agora que você não vai seguir e deixar Deus trazer arrependimento ao seu coração a sua vida e aí você pode ser que você mude depois e comece a segui-lo mais tarde Jesus falou sobre isso a respeito do homem que falou sim eu vou para a colheita mas ele nunca foi e aí teve um homem que disse eu não vou mas mais tarde mais tarde mais tarde ele se arrependeu e ele foi e a palavra fala qual desses dois homens está em justiça diante de Deus a religião nos ensinou a dizer coisas através da nossa alma da nossa mente mas Deus nos ensina para falar coisas através do nosso coração e a nossa palavra ela é que faz esse ligamento e quando nós quebramos a nossa palavra quebra o coração dele e se ele não é o seu tesouro então o seu coração está muito longe dele então agora se você está escutando essa mensagem no Youtube e você quer que isso isso é algo que Deus me deu muitos anos atrás mas isso é uma declaração eu não tenho um laço de alma com a nação com a Constituição eu não tenho nenhum laço de alma nem uma bandeira eu honro meu país como um dos países no mundo está caindo mas comparado com os outros ainda está bem mas a minha fidelidade não é com relação a nenhuma bandeira nenhuma denominação com nenhuma pessoa mas com um reino com o reino de Deus e algumas pessoas disseram ah não é para nós fazermos votos isso foi usado apenas uma vez na Bíblia foi tirado fora de contexto porque quando eu falo assim eu faço quando você diz sim para o Senhor você está fazendo um voto com ele quando você se casa com o seu esposo e aí você faz um voto com ele e Jesus diz que o casamento dentro do reino de Deus está no patamar muito mais alto porque representa Cristo e a igreja então quando nós fazemos votos uns com os outros e nós quebramos nós passamos a viver com o laço de creme e o laço de almas de acordo com a palavra de Deus Deus vai pedir a alguns de vocês para quebrar o laço de almas com irmãos com os trabalhadores com amigos porque o Senhor veio para dividir os carnais separados nos separados dos carnais nos separados dos terreiros porque ele nos chamou para sentarmos nos lugares celestiais com ele ele disse que nós temos a mente de Cristo e ele disse que isso significa que a nossa alma precisa ser dele 100% para que nós possamos pensar como ele pensa agir como ele age e para ser como ele é e isso apenas pode ser feito através da palavra dele não tente fazer isso por si mesmo e derrube essas fortalezas da sua mente porque a mente ela é parte da sua alma oh Pai traga nossa mente traga nossa mente vida vida mais uma vez corte tudo aquilo que está impedindo a sua vida e agora apenas se você quiser fazer essa declaração a palavra diz isso chame profetize decrete clame pelo nome de Jesus esses serão salvos então quando nós clamamos pelo nome dele eu quero ser conectado com você quebre todo o laço Jesus Jesus não apenas nos salvou de nós mesmos não apenas nos salvou da condenação eterna ele nos salvou para renovar a nossa alma ainda que nós caminhamos neste mundo nós éramos como pagãos nós estávamos mortos nós estávamos cegos Babilônia era o reino que nós nos prossevamos Béal era o nosso Deus mas Jesus veio e aí Elias veio e João Batista veio e todos esses vieram e disse e passou uma linha quem é que você vai servir neste dia se Béal é o seu Deus sirva Béal se Satan é o seu Deus sirva Satanás qualquer outra coisa que for o seu Deus sirva essa outra coisa porque eu sou um Deus ciumento você não pode ter dois senhores ou você vai dar atenção a um e ignorar o outro ou você vai negar o outro não há uma outra maneira você não há como ter laço de almas e estar entrelaçado com Deus isso vai te cortar por dentro o seu coração não vai ser curado a sua mente não vai ser renovada e as suas feridas vão te definir como pessoa ao invés das feridas de Cristo hoje nós queremos fazer esse decreto que vai ser as feridas dele que nos identificarão que será a sangue dele que nos identificarão qualquer outro tipo de sangue que não seja o sangue que não seja o sangue de Cristo vai ficar aqui na terra nós te agradecemos Pai agora se você quiser fazer esse voto Senhor nós queremos fazer esse voto para te obedecer quem quiser repetir e repita eu juro minha fidelidade ao reino de Deus eu quebro todos os outros acordos ou votos com qualquer outro eu estou neste mundo mas não sou dele eu sou o embaixador de Cristo sou o embaixador de Cristo sou o embaixador de Cristo vou seguir Cristo e seus mandamentos vou seguir Cristo e seus mandamentos comerei de sua mesa e de nenhuma outra fé, esperança e amor serão a minha âncora fé, esperança e amor serão a minha âncora e o nome dele é Jesus todos os preceitos do livro da vida eu seguirei todos os preceitos do livro da vida eu seguirei I will pursue justice for the weak buscarei a justiça para com os fracos buscarei a justiça para com os fracos I will strive to live holy and pure eu vou me esforçar para viver santo e puro the Holy Spirit is my guide my friend my comforter o Espírito Santo é meu guia meu amigo meu consolador I will follow the truth eu seguirei a verdade then will mercy and goodness follow me então misericórdia e bondade me seguirão I receive the light eu receberei a luz I will carry the light eu carregarei a luz the light will keep my eyes single a luz manterá meus olhos focados no caminho a luz manterá meus olhos focados no caminho this 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 is my daily bread esse é o meu pão de cada dia esse é o meu pão de cada dia deliverer meu Senhor meu Salvador e meu libertador meu Senhor meu Salvador e meu libertador I receive your precious blood eu recebo seu sangue precioso eu recebo seu sangue precioso I take my vow as a vow unto God faço meu voto como um voto diante de Deus faço meu voto como um voto diante de Deus I cast out fear or anything else that exalts itself above God's word eu repreendo o medo ou qualquer coisa que se exalte acima da palavra de Deus with this nothing will separate me from my creator assim nada me separar do meu Criador o verdadeiro Deus vivo the true and living God o verdadeiro Deus vivo he is above every throne ele está acima de todos os tronos ele está acima de todos os tronos I will bow to Yahweh eu vou me curvar apenas a Yahweh eu vou me curvar apenas a Yahweh I pledge to his banner eu juro por sua bandeira his banner over me is love sua bandeira sobre mim é o amor I pledge eu juro eu juro to faith hope and love eu faço um voto a fé a esperança e ao amor and to him I pledge my allegiance eu faço um voto a ele eu faço um voto a ele em Jesus my name em nome de Jesus Father we thank you for this word Father God we ask you for this word to germinate in our hearts in our minds Father God to renew us to strengthen us to make us righteous Father you said the righteous are as bold as a lion Father we thank you Pai nós te agradecemos that your word is truth in life we renounce every evil thing we bind you Satan Father we thank you for your blood help me to see help us not to be deceived keep us humble help us to walk in your ways your ways are higher than our ways Father cut off every soul tie in my life God break me free from this bondage that I put myself in tear down every stronghold of my mind that is my soul in Jesus mighty name in name of Jesus Amen 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 Amen